Sim, meus queridos, eu vou dar-lhes uma dica para não desperdiçarmos e jogarmos a castanha, que é riquíssima. Eu já fiz vídeo sobre os benefícios e a propriedade do coco, mas agora é só mesmo o aproveitamento, um videozinho sobre o aproveitamento. É um coco por dia que eu tomo, então eu abro o cocozinho assim com a pontinha da faca, ou degusto ele todo aqui com canudinho e tudo mais, descasco ele com a faquinha bem amolada, com essa mesmo, descasco ele e deixo ele mesmo só, como aquele coquinho que a gente compra em mercado, descascado. Põe no congelador e tal, para ficar fácil para quebrar, ele congela, eu vou para a calçada, quebro e pego toda essa riqueza. Aqui já está guardado no congelador, então eu raspo com uma colher toda. Olha só, vem umas castanhas mais grossas, igual essa, olha, a de baixo, aí vem umas mais molinhas e vou colocando uma sobre a outra, enrolo no saquinho e congelo. Aí aproveito em tortas, bolo, sucos, vitaminas, né, e eu vou fazer um pudim puro coco, puro coco e lhes darei a receita e como fazer. Não jogue fora essa riqueza, saúde pura, cura as doenças, gera energia, né, é maravilhoso. Vejam os benefícios e as propriedades do coco em Reinalcia Oliveira, YouTube. Ok? Obrigado, companheiros, e vamos lá degustar essa deliciosa. Amém? Obrigado, companheiros, pela atenção. Oh, vejam a receita, e tem várias receitas, várias dicas de saúde e como viver mais. Bem e com saúde. E fazendo dos alimentos o nosso remédio, evitando, assim como eu já disse, hospitais, fraldões, cadeira de rodas, com uma alimentação saudável, né, natural, muitas frutas, muitas verduras, muitos legumes, né, tudo que é muito natural, sem nada que tenha conservantes, né, embalagens, nada que é assim, né, essas coisas muito de mercado, meus amados. A gente tem que ter sabedoria pra poder comprar saúde, não comprar venenos. Amém? Desculpe aí algumas expressões, mas é porque a vida é maravilhosa e com saúde é celestialmente abençoada. Obrigado.